Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a este reteste que irei fazer com o Kaspersky Internet Security 2012. Acabei de atualizar a base de dados. Enquanto atualizo novamente, vamos alterar o item de configurações. Aqui em Application Control, eu recomendo a mudança para aplicativos desconhecidos do uso da heurística para mover automaticamente para o grupo Untrusted, não confiável. A base de dados está atualizada. Tenho aqui uma lista de links nocivos recentes e dois links que foram utilizados no teste anterior e que não foram detectados pelo Kaspersky como ameaças. Este foi detectado pelo Kaspersky. Este também foi detectado. Este foi bloqueado pelo filtro de internet. Este também foi detectado. Este foi também bloqueado pelo filtro de internet. Este também foi detectado 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 pelo filtro de internet. E aí E aí E aí E aí Este toolbar designer Vocês já conhecem do primeiro teste que realizei É um Eraware E aqui não foi detectado pelo Kaspersky Internet Security E aí 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 Aqui o Kaspersky informa Que para a neutralização das ameaças Uma reinicialização É necessária Vou reinicializar o computador E já retorno com o Kaspersky Internet Security Bem, estou aqui de volta com o Kaspersky Vou fazer agora um escaneamento completo do computador E aí E retorno ao final com os resultados Ao final do escaneamento do Kaspersky Internet Security E aí Nada foi encontrado Nada foi encontrado Eu vou agora atualizar a base de dados do Malwarebytes E logo em seguida E logo em seguida A base de dados está atualizada Vou fazer agora uma verificação com o Malwarebytes E retorno ao final com os resultados Ao final do escaneamento do Malwarebytes Foi encontrado um objeto infectado O mesmo Trojan Chave de registro do mesmo Trojan Detectado no primeiro teste O Trojan.browserHelperObject Bem, vou eliminar essa ameaça agora Ok Estou aqui com o Hitman Pro Vou fazer um escaneamento do computador com ele E eu retorno ao final com os resultados Ao final do escaneamento do Hitman Pro Nada foi encontrado Eu vou fazer agora um escaneamento Com o Super Antispyware E também com o Norton Power Eraser Retorno ao final com os resultados Ao final do escaneamento do Super Antispyware Nada foi encontrado E ao final do Norton Power Eraser Também Nada foi encontrado Bem, neste reteste que realizei com o Kaspersky Internet Security 2012 Podemos verificar que Aquela alteração que realizei Surtiu o resultado E Apenas Um objeto Nocivo Não foi Detectado Pelo Kaspersky O Trojan.bho Que como já disse Significa BrowserHelperObject Isto significa Que O Kaspersky ainda precisa melhorar O seu módulo HIPS Bem como o seu detector de comportamento Bem Era isto por hoje Deixe os seus comentários Sugestões Opiniões E visitem meu blog Seumicroseguro.com O meu canal no Youtube E o meu Twitter É VictorH2007 Muito obrigado pela assistência deste vídeo E até a próxima Tchau